Aí negado, já roçaram o mato com inchado O som chega bem limpinho O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som chega, já roçaram o mato com inchado O som próximoappa O som chega, já roçaram o mato com inchado O som canım, já roçaram o mato com inchado O som muita raça O somcha, já roçaram o mato com inchado O somedy, já roçaram o mato com inchado Então, vamos lá. O objetivo é ficar só o capim. Tirar o mato de cima. O mato cobrou isso aqui todinho. Vou deixar agora só esse capimzinho. Esse aqui é o capim vaqueiro. Não ficou muito bom não, mas... O experimento gosta de roe. Tchau. Tchau. Tchau.